Olá, a Estação Cultura está no ar. E no programa de hoje tem mais uma edição do quadro Outros Olhares. Dessa vez, com o trabalho em mosaico da artista visual Silvia Marcon. Também conversamos sobre o projeto Ecopoética. A gente bate um papo também sobre o concerto deste final de semana. Do conjunto de flautas doces do Ipudai. E tem também o comentário de cinema da jornalista Jaqueline Chala, da rádio FM Cultura. Já que hoje é para falar de um filme brasileiro. Exato. Teobaldo Morto, Romeu Exilado. Que é o segundo longa-metragem do Rodrigo de Oliveira. O Rodrigo de Oliveira é crítico de cinema também. Escreveu muito na revista Cinética. E esse é o segundo longa dele. O primeiro foi As Horas Vulgares. Antes ele também já havia colaborado com a Paula Gaitan, que é viúva do Glauber. Naquele filme Exilados do Vulcão, um filme bastante premiado. E nesse longa-metragem ele toma vários simbolismos da cultura ocidental, mas também dessa cultura interiorana. Aliás, a curiosidade do filme é que ele se passa todo no interior do Espírito Santo. Porque o Rodrigo de Oliveira é de lá. E ele narra a história do João, que é músico. E a mulher está grávida. E ele, de repente, se desacerta com a esposa. A gente só fica sabendo da história dele ao longo da narrativa. Ele vai para uma espécie de um sítio e fica lá isolado, tocando, trabalhando no campo e tal. Até que chega o Max, que era um amigo dele de muitos anos, que era dado por morto. E a quem a gente fica sabendo, então, ele praticamente substituiu na vida. Por quê? Porque o Max desapareceu, deram por morto. E o João vai para a casa do Max, começa a tomar conta da mãe dele, que já era idosa. E também se torna o novo companheiro da, então, esposa do Max. E aí, essa esposa que está grávida. E quando o Max retorna, há um embate entre eles. Porque o João cobra do Max por que ele desapareceu. E também por que ele o deixou no lugar dele. Ele teve que assumir todas as responsabilidades do outro. E o filme é nisso, se resume basicamente nesse embate entre os dois. Há uma reaproximação, há muito rancor, mas também há muito amor entre aqueles dois. E o filme lida com vários simbolismos, como, por exemplo, a figura do Centauro. Que está cantada aí pela Mercedes Sosa no filme. Aliás, a música tem uma importância muito grande no filme. Assim como o som também. O som é bastante marcado, o filme todo. E a dramaturgia que denuncia a presença do grupo Galpão na coprodução. É um filme que não é fácil, mas que eu recomendo que deve ser visto por refletir bastante a respeito da paternidade. Teobaldo Morto, Romeu Exilado, do Rodrigo de Oliveira. Obrigado, Jaqueline. Lembrando, então, que todo sábado tem o programa Na Trilha da Tela, sempre às 7 horas da noite, na Rádio FM Cultura, 107,7 do Mício. Certo, Nilton. E também, nesse sábado, acontece no Centro Cultural CE, Érico Veríssimo, o concerto do Conjunto de Flautas Doces, em nome do Instituto Popular de Arte e Educação. Para falar sobre a apresentação e sobre o projeto, está aqui a Valquíria Morato, que é a professora e coordenadora do Conjunto de Flautas Doces da Escola de Música do IPDAE. Tudo bom, Valquíria? Tudo bem, tudo bem. Bom, momento de apresentar o que vocês vêm trabalhando durante o ano todo lá com o pessoal, né? É, é um momento que a gente, de afirmação do trabalho e o conjunto, ele é composto pelos alunos mais antigos de Flautas Doces lá da Escola do IPDAE. E a gente começou esse projeto em um dos seminários que a escola faz, alguns seminários durante um tempo, já um seminário por ano, e a proposta era incluir a Flautas Doces nesse seminário. E a partir de lá, a gente começou com um projeto de poucas músicas, e aí ele foi se afirmando, reafirmando, e agora a gente montou esse grupo que já fez uma estreia no E-Carta, no semestre passado, e que amanhã a gente vai fazer a nossa segunda programação oficial no CER, né? E é um quinteto o grupo, né? É um quinteto. Bom, e essa apresentação faz uma passagem por vários estilos diferentes da música, né? Pra escrita, pra quinteto de Flautas Doces, né? Sim, a princípio, a programação, nosso programa não era só pra escrita pra quinteto de Flautas Doces, era também os arranjos, né? Então a gente tocou como ousa. E tem uma das músicas que nós vamos tocar amanhã, que é o pergolese, que é pra canto, né? Canto e contínuo. E tá adaptada só pra Flautas Doces. São vocês mesmo que fazem esses arranjos que a gente quer, são os arranjos? Não, não, a gente, ainda por enquanto a gente não tem essa capacidade, a gente pegou na internet, são bons arranjos feitos. Mas eles passam por vários estilos, né? Tipo, tem Mozart, tem o mais clássico, o romântico, tipo, é uma ideia também de mostrar, tipo, como a flauta também pode ser adaptada pra esses estilos diferentes, né? Sim, como a flauta pode caminhar dentro do período da história da música, né? O que a gente vai fazer amanhã, a gente vai passar pelo período renascentista, a gente vai começar com o Renascense, que é os Dowlands, o João Dowland. Aí depois nós vamos pro final da Renascença, que ali é o Christopher T. A gente vai tocar o Inomine, que é o nome do grupo, foi onde a gente se inspirou, que é uma fantasia, né? Uma imaginação, assim. Aí depois a gente vai tocar o Merola, que a gente já entra no barroco. Depois o Pergolesi, que já é uma época de transição. O Chiquirra, um concerto. E uma contemporânea, uma peça contemporânea escrita originalmente pra flauta doce, que é o Jogger. Bom, vale lembrar que esse projeto de música do Epidae acontece lá na Lomba do Pinheiro com a galera da comunidade, né? Sim. Que tu falasse um pouquinho sobre o projeto, como ele tem funcionado lá nesse tempo. Tá. A escola de música Epidae, ela tem 18 anos e ela é basicamente pro pessoal que mora lá na Lomba do Pinheiro e pra parte do pessoal que mora em Viamão, né? É das escolas públicas, municipais, primeiro. E a gente aceita as crianças a partir de 6 anos de idade alfabetizado. Muito bem, então lembrar aqui, ó, que o conjunto de flautas doces em Nômini se apresenta nesse sábado a partir das 5 horas da tarde no Centro Cultural CE Érico Veriço, na Rua dos Andradas, 1223. Obrigado pela presença. Boa sorte pra vocês lá. Obrigada. Bom, e antes do intervalo nós temos três dicas. Começa na segunda-feira pela manhã a retirada de ingressos para o show da Jussara Amaral no projeto Unimusica. Jussara Amaral. Jussara Amaral no projeto Unimusica. As senhas podem ser retiradas no Salão de Atos da URGS em troca de um livro em bom estado. A segunda dica. Amanhã, às 4 da tarde, tem teatro infantil no pátio Ivo Riso, no bairro Moinhos de Vento. Será apresentado o espetáculo Histórias da Bergamotinha, do teatro Mototói, Mototote. E neste show, neste show não, neste sábado também. Quando é que é o show? Sábado? Agora tem duas dicas de sábado, né? Duas dicas de sábado. Uma primeira que foi o teatro que vai ser lá no pátio Ivo Riso. Isso. E depois a gente também no sábado tem, a partir das 9 da noite, no Clube 7 de Setembro, no Centro Histórico de Porto Alegre, a presença da Sandra de Sá. E agora a gente fica com o clipe da música Freneticão, parceria da Sandra de Sá com o DJ Detona. No próximo bloco, tem música ao vivo com o Bruno Batista. Se joga, provoca e rebota, eu quero ver geral dançar. Dança, se lança, sai da toca, se solta e se joga, provoca e rebota, eu quero ver geral dançar. Quando o funk rola, ninguém se envolve, é piratão na cabeça, o corpo explode. Ninguém segura a garota maluquinha, o garotinho no passinho, ele barbariza. O Estação Cultura está de volta agora para falar sobre performance, sustentabilidade e intervenção urbana. O projeto Eco Poética dos artistas Rosendo Rodrigues e Marina Mento está de volta com uma série de atividades até 2017, dessa primeira etapa que já está aí, com alguma história já da Eco Poética Rosendo. Exatamente, é um projeto que nós estamos desenvolvendo desde 2013, que teve toda uma primeira etapa que foi bem voltada sobre a situação dos pontos aquáticos de Porto Alegre, na poluição em que esses pontos aquáticos se encontram. Essa primeira etapa se chamou A Possibilidade da Arte sobre as Águas de Porto Alegre. E agora o projeto inicia uma segunda etapa que se chama Projeto Ilha. E a tendência é que comecem a aparecer novos caminhos para o projeto a partir disso. Novos caminhos também dialogando com outros artistas, Marina, porque vocês estão abrindo inscrições para uma oficina que vai receber artistas para dialogarem com vocês nesse projeto. Exatamente, a segunda etapa do projeto, o projeto Eco Poética Ilha, começa com essa oficina, é aberta aos interessados de todas as áreas. Estamos, sim, com muita vontade de conhecer artistas de outras áreas interessados no tema da sustentabilidade, da arte, da intervenção urbana. As inscrições começam hoje através do nosso site, www.projetoecopoética.com. E ali tem algumas questões, assim, a título de seleção mesmo, para a gente agregar as pessoas em sintonia, assim, com o pensamento da sustentabilidade e da performance. De certa forma, também a ideia é multiplicar essa tendência de vocês, né, que vocês têm trabalhado, porque a própria oficina vão sair performance para cada um dos artistas que estão envolvidos, né? Sim. Exatamente, na verdade, a maior vontade que a gente tem é de ver outras iniciativas, assim, que estejam se juntando a essa corrente de busca por culturas sustentáveis, assim. E na oficina a gente pretende estar compartilhando alguns dos procedimentos que a gente utilizou para a criação das performances. A gente estava vendo um vídeo de uma performance que foi feita ali no Arroio de Zulúvio, né? Isso. E que questões são essas que envolvem, né, arte e performance em cidade? Bom, essas questões, basicamente o projeto se debruça sobre essas conexões, né? O nosso principal interesse é estar produzindo arte para o ambiente urbano, porque entendemos a arte como um potencial transformador, né? Acredito que existe um potencial de transformação social aí muito grande. E a questão da intervenção urbana, eu acredito que hoje em dia está muito em voga, assim, essa linguagem da intervenção urbana, né? E eu acho que é muito positivo isso, porque realmente aproxima o grande público do fazer artístico, né? O público que nós entendemos que não tem acesso normalmente a espaços de arte como teatros, museus e galerias, às vezes porque não tem o hábito de frequentar esses espaços, às vezes por questões sociais, então a intervenção urbana, artística, acaba aproximando esse público da arte, né? E no caso do Eco Poética, então, a gente surpreendeu o público num local que as pessoas não costumam olhar, que é as águas maravilhosas do nosso Arroio de Lúvio. Porque todo dia o fluxo de pessoas e carros e ônibus ali na Avenida Ipiranga é imenso, e a quantidade de lixo que tem nessas águas também é imensa, e as pessoas não olham, não olham para baixo. Então, a gente colocou a nossa rede de lixo ali com esse objetivo de chamar a atenção das pessoas para esse espaço que está abandonado, né? Quer dizer, tem iniciativas legais começando agora, né? Mas, de uma maneira, de um modo geral, esteve abandonado por muito tempo. Vocês agora receberam um prêmio até ontem por esse projeto, né? Que prêmio foi você? Sim, nós recebemos o prêmio Boas Ideias de Sustentabilidade, que é um prêmio que é promovido pela Virada Sustentável de Porto Alegre, que teve a primeira edição esse ano, em parceria com a Fundação Gaia, né? Que traz todo o aporte do Betzenberg. E, para nós, é um incentivo muito grande, assim, porque realmente é um prêmio que nos coloca um pouco fora da esfera artística, né? E é, como tu falasse antes, assim, é um interesse, a Marina comentou antes, é um interesse muito forte do projeto que a gente possa estar dialogando com pessoas de diversas áreas profissionais, assim, não necessariamente só pessoas do teatro, da dança ou das artes cênicas, né? E, então, ver o nosso projeto reconhecido numa esfera maior, assim, possibilitam novas parcerias, né? E, realmente, o que a gente quer com esse projeto é construir parcerias, né? É estar difundindo, assim, essas poéticas de sustentabilidade. Legal, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Parabéns pelo projeto, pelo prêmio. Enfim, lembrando que as inscrições... Obrigada. Obrigada a vocês também. Lembrando que as inscrições para o projeto, para essa oficina do projeto Eco Poética, podem ser feitas até o dia 29 de julho, né? Você tem aí o site do projeto, o projetoecopoética.com.br. É .com, só não tinha, desculpa. Essa informação saiu errada em alguns meios. E também, também, aí um link para a página no Facebook. Muito obrigado. Tá bom, obrigada. Certo, Nilton, agora é o momento da gente conferir o nosso quadro Outros Olhares. É a vez da gente ver o trabalho da artista visual Silvia Marcon. O meu nome é Silvia Marcon, eu sou artista visual, eu trabalho com mosaicos. Eu sempre gostei da arte urbana e sempre gostei de trabalhar com murais, com coisas maiores. Eu nunca gostei daquele mosaico, bandejinha, porta-retrato, objetos mais funcionais. Eu sempre preferi trabalhar com o mural, com o muralismo. E gosto muito da arte urbana, gosto muito do grafite. Fui convidada para dar uma oficina num espaço de arte urbana, por um pessoal que trabalha justamente com isso. E eu pensei, talvez agora seja a oportunidade de eu trabalhar com isso também. Então, no meu primeiro workshop, aproximadamente três anos atrás, foi em 2014, eu resolvi fazer uma peça, ou que as pessoas fizessem uma peça que pudessem instalar na rua. E o próximo passo foi saber o quê? Uma figura, eu pensei em algumas figuras um pouco polêmicas, como o Che Guevara, ou então outras que já estavam um pouco na moda, assim, como Frida Kahlo, Marilyn Monroe. E aí, pensando melhor, assim, eu disse, não, eu vou usar a figura que teve mais releituras e continua tendo mais releituras até hoje no mundo, é a Mona Lisa. Eu nunca instalo uma Mona Lisa só, até porque elas são o resultado de um curso e elas acabaram virando um movimento, né? Então, se eu ministro um curso para dez alunos, vai ter dez Mona Lisas e uma minha. Sempre eu instalo uma Mona Lisa minha junto, às vezes duas, né? Então, nós procuramos fazer sempre uma fileirinha de Mona Lisas, três, no mínimo três, no máximo seis, até sete. Eu tenho casos que eu tenho sete. E elas ficam paradinhas ali, observando as pessoas passarem. E o que funciona muito bem, assim, é que apesar de ter o padrão da Mona Lisa para seguir, a pessoa, o aluno ou eu mesma, a gente tem total liberdade de fazer, de reler a obra. Então, tu pode fazer uma Mona Lisa dali, uma Mona Lisa Frida, tu pode fazer o crossover, que a gente chama, que eu fiz uma Mona Lisa recentemente, eu fiz um David Bowie. Nem todo mundo vai no museu. E nem todo mundo tem o hábito de ir em galerias de arte. Então, no momento que eu faço essa releitura, que os meus alunos fazem essa releitura, eu proporciono às pessoas a pensarem um pouco também na arte dessa forma. Eu não preciso ir ao Louvre para ver a Mona Lisa original. Eu posso estar passando nas ruas de Porto Alegre, ou de Curitiba, ou de Belota, e no Rio de Janeiro. E na favela, tem inclusive, tem duas, tem três instaladas em favelas. E vejo aquela obra, só que um pouco modernizada e um pouco diferente daquilo que elas esperam. E eu acho que esse é o lado interessante disso tudo. E neste sábado, tem show de lançamento do álbum Bagaça, novo trabalho, do músico maranhense Bruno Batista. O show acontece a partir das oito da noite, no Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa, com entrada franca. Tudo bom, Bruno? Tudo ótimo. Boa tarde. Bom, chegando então, com entrada franca, numa parceria, ou seja, numa lei de incentivo do Estado do Maranhão, que ficava vindo a Porto Alegre. Exatamente. Todo esse projeto, tanto o disco físico, quanto os shows, tem um patrocínio da Lei de incentivo do Estado do Maranhão, com um patrocínio da TVN. Então, isso possibilitou que a gente, além de gravar, de lançar o disco, também pudesse circular pelo país. E eu estou chegando a Porto Alegre. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Uma cidade que eu sempre tive muita vontade de conhecer, tenho muitos amigos daqui. E, enfim, consegui chegar. Fiz que a estrada inclui Porto Alegre no roteiro, porque, nossa, eu tinha muita vontade mesmo. E estou aqui. É a minha primeira manhã na cidade, mas já estou adorando o clima. Doido para chegar ao show. O disco que é o quarto da tua carreira, né? Exatamente. E que, dessa vez, traz algumas influências locais, mas que são mundiais, né? Essa relação, tipo, do próprio Maranhão ter a música caribenha presente. Você acabou trazendo também para o disco, né? Exatamente. Isso a gente já tem, naturalmente, no Estado, né? Dessa vez, eu trouxe também até a convite de um músico para ele, chamado Felipe Cordeiro, talvez vocês conheçam, que é um cara que tem isso muito tátil na obra dele, né? E ele participa do disco, traz tudo isso, reforça essa musicalidade que é muito latente da música do Maranhão, que é a coisa do contato com a música do Caribe, né? A coisa do reggae que tem muito lá. E da latinidade, da alegoria e da alegria que tem na música do Maranhão e na música brasileira e caribenha como um todo. Bruno, que outras parcerias estão aí no CD? Ah, tem muita coisa legal. Tenho parceria com o Zé Cabaleiro, que é um conterrâneo, um grande amigo, um grande mestre, um grande parceiro. Tenho parceria com o Felipe Cordeiro, que já citei, Marcelo Ginesi, Gustavo Ruiz, Guilherme Castruppi, todos eles participam do disco ou compondo junto ou tocando, enfim. São todos amigos muito queridos, pessoas com quem eu já trabalhei antes e que eu quis reunir todo mundo nessa bagaça, porque justamente a ideia era essa, né? Era fazer um mosaico, um trabalho onde coubesse as minhas referências todas que eu alimentei, que assumi ao longo de toda a minha carreira e que reproduzisse tudo no trabalho. Bom, são parceiros, parcerias, como tu disse, de longa data. O Janessis já trabalhou há bastante tempo com ele. Então, pessoas que têm uma pegada diferente, cada um com uma pegada diferente. No fim, qual acaba sendo a cara do teu trabalho, assim, para a gente tentar... Seria sempre difícil para o artista se autodefinir, assim, mas para que lado vai? Essa pergunta eu morro de mim. Mas é verdade, né? No meu caso especificamente, eu fui criado no Maranhão, nasci em Recife, fui criado no Maranhão, né? Me considero maranhense, morei no Rio de Janeiro, hoje moro em São Paulo, minha família é piauiense, enfim, tudo isso acaba sendo representado no meu trabalho. Então, eu faço música brasileira, né? Só que a música brasileira é muito ampla, né? Então, eu não me furto a nada, tento explorar ao máximo. E tudo que envolve o espectro que existe no Brasil, é onde eu tento trafegar. Bruno, a gente está te recebendo aqui. Daqui a pouco tu vai fazer um som para a gente, ao violão, né? A gente vê há pouco o teu clipe ali, que está super bacana também. E como é que vai ser o show lá no Centro Histórico Cultural Santa Casa amanhã? Nós estamos vindo com a banda completa, né? Basicamente, os músicos gravaram um disco, né? Estamos vindo com toda a turma fazer o show de lançamento em Porto Alegre, né? Então, a gente vai fazer o disco, vamos fazer canções dos outros trabalhos também que eu tenho. E eu queria reforçar isso, né? É um show com entrada franca às oito horas. Queria convidar todo mundo para participar, que a gente está vindo com um time completo, super afinado, para fazer um show muito especial para a gente aqui em Porto Alegre. E o repertório do disco, ou de outros discos também? Também, a gente vai acabar misturando tudo. O disco todo vai ser apresentado, né? Como é praxe no lançamento de um álbum, mas vamos trazer coisas dos discos anteriores também, vamos fazer uma miscelânea, né? Você está hoje morando em São Paulo, né? Os músicos da tua banda, eles também têm essa característica de serem vários locais, várias origens, como é que é? É curioso, todos são pelo menos do estado de São Paulo, né? Mas todos eles tocam com muita gente, todos tocam com artistas de todo o país, né? Então eles também agregam esse espírito mais libertário dentro da música, sem nenhum tipo de prateleira, né? Então isso também acaba trazendo isso já tem comigo, e a banda também traz isso, acho que o resultado é muito legal. Dami, seu show é amanhã? Sim, amanhã, CD bagaça, lançamento dele aqui em Porto Alegre, a partir das oito horas no Centro Histórico Cultural da Santa Casa. Ali na Independência, número 75, né? Bom, e o Estação Cultura de hoje, ele fica por aqui. A gente se vê na segunda-feira, ao vivo, a partir da 15h da tarde, com reprise às oito horas da noite. Tchau, um bom final de semana. E para encerrar, Bruno, por favor? Claro, guardiã. Vamos lá. A dor no peito que secou O novo inspeto geral Aquela febre que passou Toda manhã o sol faz sempre igual A prisioneira guardiã A prisioneira guardiã A luva sobre o pó de giz O olho aberto da Romã Nem reparou que eu ando tão feliz Antes de anoitecer A gente pega aquele trenó Corre que vai chover Ai, 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 ai Lâminas de cetim A minha pele e o teu suor Tudo foi sempre assim Ai, 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 ai Atomos dançam no jardim Velho solução no vagão Quando você sorriu pra mim Eu te reconheci da minha mão Outro cometa se perdeu A banda já vai começar Um coração entardeceu Bem que me deu vontade de chorar Antes de anoitecer A gente pega aquele trenó Corre que vai chover Ai, 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 ai Lâminas de cetim A minha pele e o teu suor A gente é sempre assim Ai, 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 ai Antes de anoitecer A gente pega aquele trenó Corre que vai chover Ai, 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 ai Laminas de cetim A minha pele e o teu suor A gente é sempre assim